Laércio Divulgações Oficial Maranhão No começo era apenas um menino Trabalhando com seu pai Era só um carpinteiro que pregava Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galileia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele carpinteiro pegador Começou me incomodar Suas mãos curavam cegos e aleijados E sarava corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés Esperando um milagre conseguir E com isso os inimigos levantaram E vieram me ferir De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho Um alvaro vai subindo devagar Derramando sangue quente De fechão Com os pés e mão sacando Ele estava anunciando Jesus a salvação Jesus morreu como um bom teiro Ressuscitou sendo leão Foi um simples carpinteiro Ser doutor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu, terra e mar Ele tem autoridade E entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir O que ele quer falar De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era o carpinteiro Era apenas um cordeiro Tanto sozinho No calvário vai subindo devagar Derramando sangue quente De fechão Com os pés e mão sacando Ele estava anunciando Jesus a salvação Jesus morreu como um bom teiro Ressuscitou sendo leão Foi um simples carpinteiro Ser doutor da criação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu nome é soberano Sobre o céu, terra e mar Ele tem autoridade E entra em qualquer lugar Os seus inimigos vão pra ouvir O que ele quer falar Os seus inimigos param pra ouvir O que ele quer falar O que ele quer falar O que ele quer falar Foi um inimigo vai subindo Eu até o fim Então o que ele quer falar Que ele quer falar O que é isso?